Os ônibus já circulam pelas ruas de Guarulhos, na Grande São Paulo, depois de uma paralisação surpresa dos rodoviários nesta manhã. Mas os relatos, neste momento, são de coletivos lotados. Hoje cedo, nenhum veículo de linhas municipais ou intermunicipais circulou na cidade por causa de um protesto de motoristas, dos funcionários das companhias. Não houve qualquer aviso aos passageiros no dia anterior. Por favor, os ouvintes da Band News FM que precisam dos ônibus em Guarulhos foram surpreendidos com a greve. E imagina só, né? Como é que foi esse começo de quinta-feira para quem depende do transporte público, para quem depende dos ônibus para se deslocar pela região metropolitana de São Paulo. Bom, já já a gente vai ouvir aqui o que dizem os trabalhadores, o que dizem os usuários dos ônibus, os pontos lotados. Para quem conseguiu entrar no ônibus, foi a vez de sofrer com a lotação. E a gente está falando de pandemia e sempre os nossos ouvintes se queixam e se preocupam demais com essa questão da pandemia. Então a gente ouviu aqui o Thomas que falou sobre isso, sobre a condução lotada. Aqui é o Thomas de Guarulhos. Sem condição, as duas mãos ocupadas, uma segurando a bolsa, outra você segurando para não ficar aí, muita aglomeração. Então, difícil, é até complicado você não pegar Covid, alguma coisa, a não ser que você se envolva num prático bolo e um capacete da NASA. Mas é assim, né? Brasileiro vai sobrevivendo. Um forte abraço para vocês e desejo a todos aí um bom dia. Bom dia, Thomas, obrigada. Viu, o Marcos também falou dos pontos lotados. Bom dia, eu sou o Marcos aqui de Guarulhos. Passei agora em vários pontos da cidade e os pontos todos cheios. Não está tendo ônibus na cidade de Guarulhos circulando até o momento. E aqui o Paulo falando sobre a surpresa que teve nessa manhã. Bom dia, Band News. Paulo Wagner de Guarulhos. Não tem ônibus circulando até o momento. Houve uma paralisação, ninguém foi avisado. Eu fiquei no ponto um bom tempo. Não está passando nem a linha intermunicipal e nem a municipal. Eu tive que retornar até a minha casa para poder pegar o meu carro, pois é a única alternativa que eu tinha para vir trabalhar. Quando foi ontem? Foi ontem mesmo, né? Que a gente falou sobre a paralisação dos motoristas. Movimento Terminal Varginha, Terminal Grajaú também. Os passageiros sendo pegos de surpresa. Por quê? Porque terminou o prazo para o parcelamento, aliás, para o pagamento da primeira parcela do 13º salário. E isso atrasou, né? Os donos das empresas atrasaram esse pagamento. Em Guarulhos, paralisação foi organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Guarulhos. E Iarujá, o Cincoverg, os motoristas querem o pagamento da segunda parcela do 13º salário de uma única vez, assim como ocorreu com a primeira. Porque existe essa possibilidade de parcelamento da segunda parcela. O 13º já dividido em dois. Então, essa segunda, os empresários querem pagar em mais vezes. Segundo a categoria, a empresa pretende dividir em três vezes esse pagamento. Então, eles exigem o pagamento de uma vez só. E quem sofre, no fim das contas, quem não tem nenhum aviso, é quem depende do transporte. Uma covardia, né? Você está fazendo o passageiro de refém. A gente sempre cobra aqui paralisação surpresa, é uma covardia, é um crime, é um ataque contra o cidadão. Por que o cara não trabalha e libera catraca? Ah, mas aí eu posso ser demitido por justa causa. Ah, então você não quer colocar o seu na reta? Não. Mas coloca o do cidadão, que não vai conseguir chegar no emprego, que pode ser demitido também, por causa desse atraso inesperado. Então, quem não tem nada a ver com esse assunto, é a grande vítima desse tipo de paralisação covarde. Deixa eu convidar aqui os nossos ouvintes, moradores de Guarulhos, ou quem enfrentou dificuldade nessa manhã, ainda enfrenta para se locomover. Logo mais no Bandinho São Paulo, a gente vai ter entrevista com o prefeito releito de Guarulhos, Guti. Então, bem hoje, né? Essa entrevista já estava marcada, mas aí hoje a gente teve essa paralisação. Então, certamente, vamos abordar esse assunto também com o prefeito reeleito de Guarulhos, Guti. E aí, só para voltar aqui a uma questão que é super importante quando os nossos ouvintes falam sobre lotação no transporte público, né? Essa é uma lição de casa que nenhum prefeito e nenhum governo no país inteiro fez direito durante essa pandemia. Governos e prefeituras, de um modo ou de outro, decidiram, por medidas restritivas, no comércio, em praias, eventualmente, nos locais em que há praias, nos shopping centers. Mas na hora de olhar para o transporte público, qual foi o prefeito que fez a sua lição de casa direito? Todos continuam lotados. O ouvinte vai saber, no começo da pandemia até houve higienização dos ônibus e tal. E depois? Imagina, largaram mão disso. Tem álcool em gel em todas as estações de metrô, nos terminais de ônibus. Tem ou não tem? Tem sabonete, água em todos. Tem distanciamento social. Os prefeitos... Nenhum prefeito conseguiu fazer a sua parte nessa pandemia quando você olha para o transporte público. Então, vai lá, põe o dedo no comerciante, põe o dedo no shopping, mas não põe o dedo naquilo que é fundamental, que deveria. Que é o transporte público. E ali não tem terceiro... É o poder público. É o prefeito. Só o prefeito pode mexer naquilo, mas ninguém. E isso nenhum deles fez.